Música Não quer voltar pra casa, caminhos tão longe Bata, prende, trago o fumo Existe, não fazia um rolo Mostraram onde tá vendendo Uma missão que fica perdendo Bata, prende, trago o fumo Existe, não fazia um rolo Mostraram onde tá vendendo Uma missão que fica perdendo E nos damos nuvem Entre voces e namai Veda assim, vem só Temos a merda ilusão Música 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 Canhos por um tamor e quem chegaria Nunca sabe flaco aonde e quem passa Música Os horários, cordas, plantaram-lhe Nunca é voltar pra casa, caminhos tão longe Bata, prende, trago o fumo Existe, não fazia um rolo Mostraram onde tá vendendo Uma missão que fica perdendo Bata, prende, trago o fumo Existe, não fazia um rolo Mostraram onde tá vendendo Uma missão que fica perdendo Música 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 Oh mamãe, oh mamãe, minha vida é só com esquema Já não é, salta a corda, joga a bola Ai mamãe, oh mamãe, tudo agora já mudou Malangino já paga renda, operário já faz barulho Mamãe, oh mamãe, tá no barro do Marçal Tem larápio pra pular o meu quintal Oh mamãe, oh mamãe, de manhã já sai porrada Pego o ruga, vou trabalhar, volto pra casa, não tenho nada Já não sei o que vou fazer Minha mãe peça a tua ajuda Não vale a pena, no mercado já nada muda No processo que aumenta a esquina, mas hoje só tem bermuda Já não sei o que mais dizer O que fazer pra mudar minha vida Oh, de recurso vejo a bebida Doido vivo, pesco uma dama Que eu não sei se não tem já ceda Mamãe, oh mamãe, oh mamãe, oh mamãe, oh mamãe Oh mamãe, oh mamãe, isso agora é só problema Não é mais, bota os dedos na viola Ai mamãe, oh mamãe, tudo agora já mudou Os miúdos já fazem dengue, os mais velhos curtem a vida Mamãe, oh mamãe, na avenida marginal Tem garinas desfilando pra boleia Lá na ilha a mar está massa, de manhã sai a confusão No farol a mal dá descansar Já não sei o que mais fazer Minha mãe escuta o meu lamento Os miúdos saltam de casa ao vento Na escalina só falta o vinho Beijar na boca é cumprimento Já não sei o que mais dizer O que fazer pra mudar minha vida Oh, as garinas só querem estrangeiro E o cinema só tem bilhete Cá for bolo não tem dinheiro Assim, não sei o que mais fazer Minha mãe escuta o meu lamento Os miúdos saltam de casa ao vento Na escalina só falta o vinho Beijar na boca é cumprimento Já não sei o que mais dizer O que fazer pra mudar minha vida Oh, as garinas só querem estrangeiro E o cinema só tem bilhete Cá for bolo não tem dinheiro Rumba away Você me fez chorar Na hora em que eu parti Quando deixei você ser lá Por uma vida que eu escolhi Eu sei que vou sofrer Você é o meu chuchu Por uma vida que eu te dei E também levei Mal aguento o sentimento Deixei de te falar No teu pior momento Por coragem me faltar Eu tanto quis voltar Para te pedir perdão Mas o destino fez-me usar Esse meu fraco coração E agora o que é que eu faço Sempre na recordação E dentro do meu coração Este sentimento Sem infinito Lá, 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 lá É feio Não vai lá Ai, meu cara cm Quero perdão, quero perdão O teu coração querido, eu quero o teu perdão Toma tua mão, toma tua mão Eu me arrependi, oh meu querido, não me amar Quero perdão, quero perdão O teu coração querido, eu quero o teu perdão Toma tua mão, toma tua mão Eu me arrependi, oh meu querido Ai, ai, meu querido Meu cara, ai, meu querido Perdão És o cara da minha vida, e para sempre na recordação E dentro do meu coração, este sentimento é infinito És o homem da minha vida, e para sempre na recordação E dentro do meu coração, este sentimento é infinito Quero perdão Eu me arrependi, meu querido, me arrependi Quero perdão Quero perdão No teu coração, querido, eu quero o teu perdão Eu me arrependi, meu querido, tomo a minha risa O mar é inocente de humo, tu tos E o sol que de agoniza No está lo que queda de su calor Estou aqui em la arena Amada como a espuma que ama coral Fresca la brisa, vivia na arena Tarde morena de amor Fresca la brisa, vivia na arena Tarde morena de amor Ai, vidas nas olas Que sopan la plaga Mi cara e o piello Se desmaria Ya siento tristeza Porque este momento Será navegando En el tiempo Ai, vidas nas olas Que sopan la plaga Mi cara e o piello Se desmaria Ya siento tristeza Porque este momento Será navegando En el tiempo El mar Tomo mi risa El mar Inocente Tumo tu tos E o sol Que de agoniza No está lo que queda de su calor Estou aqui em la arena Amada como a espuma que ama coral Fresca la brisa, vivia na arena Tarde morena de amor Tarde morena de amor Fresca la brisa, vivia na arena Tarde morena de amor Tarde morena de amor Mama Would you be abandon No canciones Mamma Lord did you baby Would you burn Blotado Mamba Dも T Perfection I'm leaving Where we left Or not Tupiti 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 T lips Tiamo 트� Tupiti, 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 me sei constantemente a songeu Mama, não vá prouver, mandei sozinha Mama, não vá prouver, mandei sozinha Se te ayer não medir em nome Se te ayer não mediram 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 Se te ayer não mediram